Bom dia, natureza! Mais um ano maravilhoso aí, né? Que esse ano venha muita saúde, ah! E não pode faltar muito dinheiro também, hein? Alô, pá! Oi, senhor! Eu sou nova aqui na roça, que eu mudei pra cá esses tempos. Quem que é a senhora? Então, eu sou da cidade. Aí, eu tô precisando de uma ajuda aqui. E eu não tenho ninguém pra me ajudar. O senhor poderia fazer um serviço pra mim? Que eu vou dar muita grana. Opa! Aí, falou em grana e falou comigo. Essa véia não me engana não. Essa véia tem dinheiro. O serviço é muito fácil. É só dar uma capinada lá que eu vou dar muita grana. E porque esse trem de dinheiro é complicado, né? Não, não, não. Pode deixar comigo. Então, deixa eu chamar outra pessoa. Não, não precisa chamar ninguém. Não precisa chamar ninguém. Não precisa chamar ninguém não, viu? Eu tô ali buscando a enxada ali. Você me leva lá, viu? Pera aí que eu tô indo. Vamos lá. Ó, o serviço é aqui. Aí, você capina esse matinho pra mim? Ô, senhora, não é que a arença entrou não, mas se for esse aqui tudo, aí é mais, né? Um cadinho, né? Oi, não me preocupa com o pagamento não, que eu vou te dar bastante grana. Não, é. Pode deixar comigo. Eu falei que essa véia tem dinheiro. Então, pode ficar tranquilo que eu vou chegar ao rei aqui, viu? Pode deixar. Olha aqui, ó. É só você aqui, tá? É bom. É bom esse, viu? É o quê? Olha aqui sua grana. Eu vou te pagar adiantado. Não. Não, é mentira. Não, não. Você tá de brincadeira, senhor. Ninguém faz isso aqui na roça, não, ué? É? Esses povos aqui tudo atrás do papagão, ué. Nossa, olha. Se tivesse mais gente que eu sendo esse musa, seria bom demais, né? Rapaz, eu pago até de... Pagar adiantado? Esse povo aqui da roça paga tudo atrasado. E olha aí, tem uns que nem paga. Agora é o trabalho mais feliz, ué. Ô, ó, Debor. Alô, Francisco, bom? Você já não viu uma mulher passando por aqui, não? Olha, Francisco, eu não vi ninguém passando aqui, não, ué. Ô, Debor, deixa eu te perguntar. O que você tá capinando aí? Ué, você não sabe da minha, ó, Francisco. A mulher me chamou pra capinar esse aqui. Ela me deu um bolo de dinheiro adiantado, hein? Olha que esse povo aqui não paga adiantado, não, aqui. Ô, Debor, deixa eu te perguntar. Quem pediu que você mexer aí? Ô, Francisco, pior que ela tava aqui gurinha mesmo. Olha ela lá, Francisco, cá. Ô, Debor, você acha minha tia? Ela veio da cidade pra roça fugida, sota. Como é que é o trem? E ela tem os parafusos meio solto, sota. Eu tenho que dar o remédio pra ela. Ô, tia, vem pra você tomar seu caderno, sota. Malandra, malandra e malé, malé de jair. Pode escrever. Malandra é o cara que sabe das coisas. Malandra é... Grama? É aquele que sabe o que... Ô, Francisco, peraí que eu vou arrumar o remédio pra você ver agora. Pode escrever.